É que o clube, assim como a Ponte Preta, que também disputa a Série B, eles acabam recebendo uma cota de patrocínio. A posição do Apodi com o Jefferson. Ele deixa o Apodi mais à frente para fazer justamente essa jogada de velocidade pela beirada. Defendendo, a gente já viu o Apodi aqui. Vinícius Kiss. E o passe para trás do Novo Horizonte é um indicativo para que as linhas subam. Todo passe para trás. Aí a primeira participação do Bruno Santos. Bruno Aguiar. Tenta a inversão com o Leopold. Movimentando um pouquinho. Sei lá. A FIFA fala tanto em dinâmica de jogo, né? Olha, tá rolando aqui um corporativismo dos bichos da selva. Os Leões de São Carlos. Tem um escudo no... Faz mais pontos do que um outro time que se classifica em outro grupo, né? Então, eu não acho justo, né? Para dizer, por exemplo, esse grupo fortíssimo, né? Santo André, Novo Horizonte, Palmeiras. Alguém vai ficar de... Vai para recomeçar com o Bruno Aguiar. E aí a inversão aqui pelo lado direito. Bruno Aguiar. Agora sim está liberado o Bruno Aguiar. Só que nessa volta para Cobrança, o Novo Horizonte não ficou todo marcado. Mesmo assim, ele insiste lá pelo lado direito. Agora vai ficar aqui com... O Carlos Jatobá. Começa o jogo com o Bruno Aguiar. Não gostou nada, nada. Enfim. Volta já cobrada. Bruno Aguiar passa o jogo para o ataque. Quarte feito. Terceira derrota na terceira rodada. Mas é claro, temos muito jogo pela frente. Bruno Aguiar. Regiação direta com Bruno Paulo. Cobertura do Everton Páscoa. Bruno Aguiar. Bruno Aguiar. E é o caso do Grampola, eu tenho essa informação. Pertence a um grupo de investidores. Então a grana não vai toda para o clube. Muito pelo contrário. Vai um valor... Sabe que Luiz Alberto já fez bons times. Principalmente no Havaí, né Renato? É, teve seu melhor momento numa parceria com o Paraná. 2006, 2005, 2007. Tenta afastar. Coloca meio na fogueira. Zé Carlos vai na dividida. Sobra com Elvis. Bruna Aguiar tira de lá. E o comportamento do Figueirense estava bom. Não mudou nada. O Joinville não conseguiu. Mesmo com o homem a mais, nesse pouco tempo que tem de jogo. Ir para dentro, impor.